A Prefeitura de Barra de São Francisco, através da Secretaria Municipal de Saúde, conta com a equipe de 21 dentistas altamente qualificados para atender nas unidades básicas de saúde e na unidade de referência de odontologia. Nós temos 13 pontos que são atendidos e alguns deles com horário estendido também, mas ainda estão com mais 3 novos locais que serão atendidos, São Santo Antônio, Monte Senir e Itaperuna, possivelmente esse ano ainda. Nosso compromisso é proporcionar um tratamento dentário digno para todos, especialmente aquelas que enfrentam dificuldades financeiras. Estamos ampliando nossa equipe de profissionais, demonstrando assim nossa preocupação com a população carente. O usuário tem que estar visitando o dentista sempre, para detectar ali alguma doença, mas também para manter aquele sorriso bacana, legal. Oferecemos uma gama de tratamentos essenciais, incluindo restaurações, extrações, raspagem e profilaxia, exodontia infantil, aplicação de flúor e selante, além de orientação profilática. São cuidados simples e fundamentais para a sua saúde bucal. Eu percebo que o atendimento de Barra de São Francisco tem tido uma evolução muito eficiente, tanto quanto em relação às consultas ou em relação ao atendimento odontológico. As filas estão pouco demoradas, não tem tantos pacientes na fila. Geralmente, os pacientes não esperam tantos dias nas filas para serem atendidos. As pessoas que precisarem de atendimento, elas têm que procurar a Secretaria de Saúde? Não necessariamente. Na verdade, cada postinho é feito para atender um bairro específico. Então, na verdade, em cada bairro, a gente vai estar, por exemplo, porque a gente está no Irmãos Fernandes. O pessoal que reside no Irmãos Fernandes é cadastrado nessa área, então vai procurar o seu posto correspondente, onde vai ser passado pelas agências, a gente vai passar para o dentista e vai entrar uma lista de espera. Que, na verdade, uma vez que ele for dado a vaga, ele vai fazer o tratamento até o término dele. Não vai ser só um atendimento, vai ser um atendimento até finalizar por completo. E em relação à nossa unidade, como nós sabemos, está sendo construída outra, mas, dentro das nossas condições, o que é feito dentro da unidade é feito com muita efetividade e com qualidade. Prefeitura de Barra de São Francisco, cuidando da sua saúde. Isso é Barra em Ação!